Vem cá. Gente, eu esqueci. Ontem eu falei que eu queria pôr a minha tiara. A Rose vai me lembrar que amanhã eu quero vir de tiara. Porque a Paulinha, ela fala sobre... A Paulinha não. A Paulinha falou sobre o uso das tiaras, né? Mas a Thaís, ela fala sobre tiaras. E ela fala sobre por que abrir um negócio de tiaras, de diademas, né? E ela me presenteou com uma tiara que é a coisa mais linda. E eu tô aqui querendo usar e esqueci. Deixei em casa porque eu levei pra usar no final de semana. Mas amanhã eu venho de tiara. Vamos ver o que a Thaís Giraldelli fala pra gente. As tiaras estão muito em alta. Então aproveite este momento pra você que quer entrar em um novo negócio. Eu entrei neste ramo das tiaras e de diademas porque o meu negócio tava fechado no final do ano passado, por causa da pandemia. Então foi da seguinte forma. Me apaixonei por uma tiara e falei, quero fazer. Quero tentar ver se eu consigo. E eu nunca tinha abordado nada. Então foi na coragem mesmo. Fica muito legal. Só que é um procedimento que demora bastante tempo. Demora uma média de duas horas pra fazer cada peça. Então, minha dica. Separe um tempo. Aprenda a bordar. Procure os fornecedores corretos. Abusem da criatividade. E usem as redes sociais pra vender esses produtos. Por ser feito à mão, são produtos exclusivos. E seus clientes vão adorar. Muito jóia. E tá vendo a importância da Thaís comunicar por vídeo? E nas redes sociais é importante você se comunicar por vídeo também. Hoje, às 8 horas da noite, no meu Instagram, Claudia Tenório Oficial, eu vou dar dicas mesmo assim, ó, gratuitas, de coração aberto, porque eu quero ver você gravando vídeos e vendendo mais pelas redes sociais também. Então, não perca. Aliás, avisa aí pras amigas. Tô te esperando hoje no meu Instagram, Claudia Tenório Oficial, 8 horas da noite, tá bom?